Olá, estes são os principais destaques do Folha Vitória desta quinta-feira, dia 22 de agosto de 2024. O túmulo do apresentador Silvio Santos, em São Paulo, está protegido dos olhares dos fãs e dos curiosos. Segundo o jornal O Globo, o cemitério israelita Butantan chegou a reforçar a segurança do local após o aumento do número de visitantes, que foi registrado nos últimos dias. Vale ressaltar que normalmente esse local não tem acesso livre a todos, já que se trata de um templo judaico. E atenção motoristas, porque os novos radares localizados na Rodovia das Panheleiras, o Complexo Viário de Carapina e também na Terceira Ponte, já estão mutando. Essa informação foi compartilhada pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo, o DR. Segundo o DR, a máxima permitida é de 60 km na chegada aqui em Vitória e de 70 km chegando no município de Vila Velha. E o Folha Vitória liberou o novo levantamento das pesquisas pré-eleitorais agora para prefeito do município de Cariacica. Ele apontou que o atual prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, do MDB, aparece como favorito na disputa e as eleições. Em segundo lugar está Célia Tavares, do PT. Lá na nossa página de eleições você confere várias pesquisas. Para essas e outras notícias basta acessar o folhavitoria.com.br.